Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Tech Channel, canal de tecnologia do blog TDevRocks. Eu sou Adriano Santos, mantenedor do blog, eu sou embarcadeiro MVP, e a gente volta a falar então mais um pouquinho aqui sobre embarcadeiro Rádio Estúdio XZ4, esse já é o nome oficial, a gente já recebeu a autorização da embarcadeira para divulgar o nome oficial, então esse será o nome do produto, e a gente vai ver aqui então mais uma série de features e de informações a respeito de configuração, como que a gente começa a desenvolver aplicativos para iOS, enfim, a gente vai voltar nessa videoaula, a gente vai ver algumas coisas bem interessantes que ficaram para serem vistas agora em relação a controles, mas eu vou falar também sobre configuração do ambiente, já que muita gente me mandou e-mail e pediu para falar um pouquinho mais sobre como configurar o Rádio Estúdio e também o Mac para que a gente consiga então testar nossas aplicações e enfim, fazer nossos deploys tanto no simulador quanto no device, no dispositivo, no iPhone e no iPad, ok? Vamos para a nossa agenda para a gente ver o que a gente vai ver hoje? Bom, nós vamos ver provisioning, o que é isso, como é que funciona, para que serve, a gente vai ver também como importar o SDK do iOS para dentro do XZ, essa é uma configuração essencial, isso é uma das primeiras coisas que vocês vão precisar fazer na hora de iniciar o desenvolvimento de aplicações para iOS, nós vamos ver como configurar o link com o iOS Simulator, que é a principal vantagem que a gente tem em desenvolver com o Delph, que é poder utilizar o próprio iOS Simulator da Apple, que vem junto com o Xcode, vamos instalar o PA Server no Mac, a gente já viu isso em outras videoaulas, inclusive lá no XZ2, na versão XZ2 do Delph, mas a gente vai ver também mais um pouquinho aqui, tá? Nós vamos ver também criação de uma Table View, que na realidade é um list box, aliás um list item, a gente vai ver como é que funciona, e vamos ver também como criar um controle do tipo Segment, esse controle é bastante importante dentro do iOS, ok? Vamos lá então, primeiro vamos fazer uma demonstração rápida do que a gente vai fazer então, eu estou aqui com o simulador já aberto, essa é a aplicação que a gente já começou a ver na aula passada, no vídeo passado, tá? Então a gente tinha aqui algumas abas, algumas páginas que a gente pôde utilizar lá atrás, a gente pôde ver como funciona, são as Tab Controls, a gente sabe que tem uma Tab Control também aqui dentro, onde eu posso ir para a próxima página, tá? A gente entendeu como é que funcionam aqui os dots, os pontinhos que ficam na parte de baixo, enfim, a gente viu bastante coisa até no vídeo passado. O que a gente vai ver aqui é o seguinte, como criar um componente como esse aqui, uma lista, isso aqui no conceito iOS é chamado de Table View, mas a gente usa um list box para poder montar esse Table View, tá? E o Table View, o conceito dele é muito simples, é como se fosse o nosso DB Grid aí dentro do mundo iOS, ok? A gente vai ver como é que monta isso daqui, perfeito? Na próxima aba a gente vai ver também como cria esse tipo de componente aqui, que é o Segment, tá? Segment, T-Segment. Na verdade, aqui a gente faz o uso do T-Speed Button, tá? São dois T-Speed Button, a gente vai ver como é que funciona aqui, tá? Como que a gente utiliza esse componente na prática, ok? Vamos lá então, eu vou abrir aqui o meu DELF, a primeira coisa que a gente vai ver é a configuração. Eu estou aqui com a versão beta 13, tá? Durante a gravação dessa videoaula. É importante salientar que nós, embarcadeiro MVP, nós temos autorização, tá? Recebemos autorização oficial da embarcadeira para poder divulgar videoaulas, fazer artigos e etc. Que não é uma coisa comum dentro do universo beta, né? Normalmente isso é confidencial, mas a gente tem essa liberdade junto ao embarcadeiro, junto ao grupo de MVPs, ok? Bom, vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa ver, aqui em Tools, Options, nós temos SDK Manager, é aqui onde eu vou importar o iOS, tá? O SDK do iOS. Vou mexer também na parte de Provisioning, tá mais para cima aqui, ó, Provisioning, a gente vai entender um pouquinho disso daqui. E Connection Profile Manager, esse cara aqui é onde eu configuro para onde que eu vou enviar, é o link com o meu iOS Simulator, ok? Bom, para começar falando sobre Provisioning, esse cara aqui é onde eu identifico, né? Na hora que eu for fazer o upload do meu aplicativo lá na App Store, eu vou informar o meu certificado Apple, ok? Isso aqui fica bem aqui no meu Xcode, eu vou deixar ele abrindo, né? E vou explicando. Bom, toda vez que você desenvolve uma aplicação, você precisa de alguns certificados, tá? Então você precisa de um certificado para aplicação, um certificado para os debuggers, né? Os testers que vão fazer o teste da sua aplicação, você precisa também de um certificado na sua máquina, enfim. Tem uma série de certificados que são solicitados para poder você fazer os testes e fazer o deploy da sua aplicação na App Store e assim por diante. Para fazer o trabalho de deploy dentro do device, você vai precisar apenas manter essa configuração como default, tá? Ou seja, iPhone Espaço Developer. Se você mudar essa configuração, você vai ter algum problema aí, né? Na hora de fazer o deploy dentro do device. Isso vai ser utilizado somente lá na frente quando a gente for começar a fazer os deploys do nosso aplicativo dentro da loja da Apple, ok? Deixa eu abrir aqui o meu Xcode. Vou abrir qualquer... Vou abrir o About. Aliás, desculpem, eu vou abrir aqui o Preference. Aqui eu tenho os meus simuladores, tá? Minha linha de comandos. Isso aqui também é muito importante. Quando você for fazer a primeira instalação do Xcode, já faz a instalação também do Command Line Tools. Aqui no meu caso, eu já deixei pré-instalado junto com o Xcode. Eu preciso só fazer a atualização. Mas enfim, aqui é o compilador, tá? Que a gente não usa nesse momento, mas é importante que a gente tenha isso configurado perfeitamente, tá? E a gente vai ver também que a gente tem aqui dentro do Organizer. Cadê? Vamos pegar a tela do... Abrir qualquer aplicativo. Que aí a gente vai conseguir entrar dentro do Organizer aqui. Aqui, perfeito. Aqui é onde a gente consegue ver todos os nossos dispositivos, tá? Então, à nossa esquerda, nós temos o Provisioning Profiles. No meu caso aqui, para Mac, ele está vazio, porque eu não sou certificado para desenvolvimento de aplicativos para Mac. Mas para iPhone eu sou certificado, então eu tenho aqui o meu certificado dentro do nosso Provisioning Profiles, tá? Aqui é mais fácil de a gente visualizar. Ou seja, eu vou usar esses nomes de perfil aqui, tá? Para poder configurar o meu Delphi lá na frente, não agora, tá? Para que eu possa fazer o debug, para que eu possa subir para o iOS e assim por diante, tá? Então, para o debug, onde eu vou somente utilizar isso no meu dispositivo físico, eu apenas marco ele e deixo ele como iPhone Developer, ok? Bom, uma outra coisa importante, então, é o nosso SDK. Eu vou fazer a atualização do SDK juntamente com vocês, ok? Então, muito fácil, add, eu vou escolher aqui iOS device, add new, e vou entrar aqui com o nome do meu perfil. Eu quero que seja iOS device físico, ok? Vou dar o next, aí nós vamos encontrar aqui um pequeno problema que eu não fiz a instalação do RAD, do RADPA Server, que é o servidorzinho que fica escutando a porta 64211 para poder dar acesso ao Delphi, né? Dar acesso ao simulador através do Delphi, ok? Então, como é que a gente faz isso? Eu entro aqui no meu, na minha pasta do Delphi, de instalação do Delphi, vamos abrir aqui o C, Embarcadeiro, C, Arquivos de Programas, Embarcadeiro, RAD Studio, versão 11, que é o XE4, aqui eu vou entrar também em PA Server, e eu vou pegar esse cara aqui, um PKG, tá? Então, eu vou copiar esse PKG, dentro da minha pasta compartilhada aqui, ó, Downloads, vou colar esse cara aqui, essa é uma pasta compartilhada lá no meu Mac, então ele já está lá. Vou minimizar aqui, eu abri o nosso Finder, ele está aqui em Transferências, olha só, eu só vou executar esse cara, vou minimizar todo mundo aqui. Vocês vão ver como é que é fácil a instalação. Continuar, continuar, concordo com a licença, escolho o meu HD e continuar. Ele vai instalar, ele vai pedir agora autorização para instalar o aplicativo, isso é uma característica do Mac. Ok, ele vai fazer a instalação para a gente. Perfeito, fechar, e ele vai ficar aqui para a gente, ó. RAD IPA Server. Vamos achar ele aqui. Aqui, ó. Então, é esse carinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse cara, ele vai me pedir uma senha, vou colocar aqui como admin. O que acontece? Ele vai ler para mim a porta, vai escutar a porta 64211, e vai disparar, então, toda vez, a minha aplicação para dentro do iOS, tá? Do iOS Simulator. Então, vamos lá, vamos ver se deu certo. Então, a gente abre aqui a VM. Eu vou minimizar esse cara, e vamos colocar aqui. Ah, preciso saber qual que é o endereço de IP. Então, nós vamos abrir aqui, preferência de sistema. Rede. Meu IP provavelmente é o 8. Aqui, ó. 92.6808. 92.6808. Senha admin. Test connection. Ok. Finish. E aqui, o que aconteceu? O próprio Delphi já puxou para mim o iPhone OS 6.1. Ele já sabe que no meu Mac eu possuo a versão 6.1. Ele traz isso lá do Xcode, das pastas de configuração do Xcode, ok? Eu vou só dar um OK. Ele vai fazer uma série de modificações, copiar alguns arquivos. Então, a gente já está apto a fazer o deploy do nosso aplicativo para dentro do nosso dispositivo físico. Então, como vocês notam aqui, vocês podem notar, eu tenho todas as libs que eu preciso para compilar a minha aplicação. Ok? Então, isso aqui é bem simples de ser feito. Essa é uma das primeiras configurações. Segunda configuração, eu posso fazer tanto por aqui quanto por aqui. Eu vou abrir o aplicativo que a gente vai trabalhar. E eu posso configurar ele também por aqui pelo Target Platforms. Posso clicar com direito, Edit Connection, ele vai abrir para mim a mesma janela, está vendo? Ou posso abrir também aqui, Properties, ele vai direto nos meus profiles, tá? Aqui eu tenho somente um. Eu posso dar um Edge aqui também, um Edge New, e fazer a configuração por aqui. Eu vou configurar por aqui mesmo. Aliás, vamos lá. Vamos configurar por aqui. Ed New, iOS Simulator. Simulador. Vou marcar ele como Default. Mesma coisa. Admin. E Task Connection. Ok. Finish. Ou seja, o que eu acabei de fazer? Eu configurei o meu Delphi para que eu possa disponibilizar a minha aplicação diretamente no iOS, diretamente no device, ou diretamente no iOS Simulator. Ok? Vamos fazer um teste? Se eu mandar ele agora para... Vamos deixar o nosso iOS aqui aberto. O nosso iOS Simulator. Eu vou fechar a aplicação. Deixa ele compilando lá. Ok, vamos aguardar aqui que ele abra a aplicação. Eu deixei um bug aqui do exemplo que eu estava fazendo. Então, ele não vai compilar mesmo. Vamos lá. Então, pessoal, essas são as configurações necessárias para a gente poder rodar a aplicação dentro do iOS Simulator. Então, é bem simples. É sempre importante observar a versão do RADPA Server, porque a gente tem um RADPA Server também para o XZ2. Então, é importante dar uma olhada aqui. Ele não vai funcionar com a versão anterior. Então, é bem interessante dar uma olhada aqui. Bom, ele compilou e jogou para mim aqui dentro do nosso iOS Simulator. E aqui a gente pode fazer as brincadeiras, fazer os testes e assim por diante. Então, vamos lá. Vamos criar a primeira, vamos fazer a primeira alteração na nossa aplicação. O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar aqui na nossa biblioteca, no nosso tab item 3 e vamos criar, então, um table view, ok? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar um componente bem conhecido da nossa VCL, que é o próprio listbox. Eu vou colocar um listbox na tela, fazer algumas configurações nele, vou colocar ele como albottom, porque eu quero criar um botãozinho ali na parte superior, ok? Não vou fazer nenhuma alteração nele, apesar de ter uma série de propriedades aqui, né? Enfim, eu tenho algumas propriedades aqui também bastante importantes, que depois a gente vai ver com o tempo, eu vou colocar um speedbutton na tela, ok? O que eu vou fazer com o speedbutton, eu vou colei errado, vamos dar um, tirar o speedbutton aqui, vamos ver quem que ele é, provavelmente é o 4 aqui, vamos colocar ele dentro do tab control, tab item 4, vamos ver quem é esse tab item aqui, esse é o 3, vou colocar ele dentro do 3, ok, ótimo. Então, a gente já aprendeu aqui que a gente vai usar bastante essa parte de estrutura aqui de componentes, para poder navegar rapidamente, facilmente, dentro dos componentes que a gente tem em tela, ok? Bom, vamos fazer então a configuração aqui, para deixar esse ícone mais apresentável, eu vou usar aqui um botãozinho de refresh, aqui, ok? Poderia criar também, utilizar um outro botão qualquer aqui, o botãozinho de mais, enfim, né? Tem uma série deles aqui, todos eles, posso usar esse aqui, por exemplo. Ok? Vamos usar esse mesmo. Configuração do nosso table view, do nosso list box, é muito simples, a gente vai criar alguns itens, para quem já está trabalhando aí com FireMonkey, já está desenvolvendo aplicativos com FireMonkey para desktop, isso vai ser moleza, vai ser bem fácil, tá? Por quê? Como que a gente vai fazer a adição desses itens dentro do nosso list box? E por que que a gente faz isso, né? Na verdade, o list box vai funcionar como uma espécie de um DB grid, então eu vou poder ler dados de um SQLite, de um Interbase, de um MySQL, de um SQL Server e assim por diante, tá? Ou seja, eu posso utilizar ele como um captador de dados, né? Um visualizador de dados e também como um gerenciador de dados, ok? Vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso, então. Eu vou criar um tipo, uma variável aqui, que é do tipo tlist box, galera da vcl aí, não conhece esse tipo, tá? Então list box item, aqui ó. E vou criar também, uma variável do tipo integer, que eu preciso dar um for ali, que eu quero preencher aquele list box com dados, ok? Vou fazer um for ali, que vai de 0 a 30, vou adicionar, de 0 a 29, vou adicionar 30 itens no meu list box. Como é que eu vou fazer isso? Item é do tipo tlist box item, ok? .create, quem que é o owner dele? Eu vou passar o próprio list box, que provavelmente é o list box 1, ok? Eu vou configurar o parente dele, né? O parent, aqui ó, dois pontos igual, vai ser o próprio list box. A gente configura o parente desse cara aqui, list box 1, ok? Agora eu começo a fazer a brincadeira, então item.text, vai ser dois pontos igual, vamos lá, vamos organizar esse negócio aqui para ficar mais fácil. Eu quero que ele seja, vou fazer um format aqui, que eu acho que é mais fácil, certo? Registro n.3, vou formatar ele com três casas, vou fazer assim, ok? Mais, e colocar o i aqui dentro, que ele vai formatar para a gente, ok? E tem ponto, o que que eu posso mexer agora aqui? Item, vamos pegar a nossa cola aqui, que é mais fácil, para não perder muito tempo. Vamos configurar o rate dele, né? Vamos configurar aqui, vamos configurar aqui o rate, vou colocar 50, certo? Eu não vou precisar fazer nenhum tipo de exibição, né? Da visible true, enable, porque ele já vai fazer isso sozinho para mim. Vou compilar, ver se ele está fazendo direitinho. Ok, vamos compilar ele dentro do nosso iOS e vamos ver se vai funcionar direitinho aqui. Depois a gente vai inserir ali, se vocês viram bem na nossa cola, nós vamos inserir um botão lá dentro, ok? Agora ele vai fazer o deploy. Notem que o rad.pa.server, o servidorzinho, ele pula aqui embaixo justamente porque ele invocou o servidor para que a gente possa visualizar dentro do iOS Simulator, ok? Então, olha só, dei um mais, ele vai fazer um for e adicionou para a gente lá, não fez a formatação, fiz um, vamos pegar de novo aqui, aí eu fiz diferente a formatação ali, não deu certo. Olha só, vamos fazer a formatação direita aqui, colar, aí ó, vamos pegar de novo aqui, ponto text, dois pontos textos, igual, ok? Vamos lá, novamente, compilar dentro do nosso iOS Simulator. E aqui as abas continuam funcionando perfeitamente, pessoal. Então, aqui é como se eu tivesse uma aplicação com vários formulários, né? Que eu já expliquei na aula anterior, que a gente pode identificar, pode entender como views, tá? Mais para frente a gente vai entender um pouco melhor o conceito de views, tá? Para que a gente possa entender como desenvolver de maneira mais coerente, mais próxima de uma aplicação iOS, ok? Então, vamos lá. Agora sim, ó, registro zero, registro um, registro doze, né? E assim por diante. Para colocar um botãozinho lá dentro, simples, vamos copiar e colar aqui para a gente não perder tempo na videoaula, ok? Vamos dar um CTRL-C aqui. Provavelmente eu não vou conseguir colar lá dentro, porque a gente está em ambientes diferentes, né? Vamos ver se ele vai deixar colar. Aí deixa eu colar. O que eu preciso fazer? Eu vou criar só uma variável aqui do tipo T speedbutton. Vamos lá. Ok. Então a gente cria uma variável do tipo T speedbutton. Criamos esse speedbutton em tempo de execução. Quem que é o owner desse cara? O próprio item que está lá dentro, o próprio item, tá? Ou seja, eu quero que o nosso speedbutton seja criado dentro do nosso listbox item, ok? Isso é uma característica do FireMonkey, tá? A gente tem a possibilidade de fazer criação de objetos, né? Criação de controles dentro do listbox, tá? A gente pode colocar, por exemplo, uma imagem lá dentro, uma foto, né? Para exibir algum tipo de catálogo e assim por diante, tá? Eu passo o parente para ele, né? O parent. Passo o texto desse cara, que eu quero que seja um excluir. E aqui está o segredo, ó. Eu vou fazer com que ele fique vermelhinho lá, que é um dos padrões do iOS. Eu quero que ele fique com a aparência de um botão deletar, tá? No botão excluir. Como é que eu descobri isso, né? Como é que... De onde veio isso, né? Se eu pegar um speedbutton aqui, ó. A gente já viu isso em aulas anteriores, mas vamos ver novamente. Aqui, ó. Style Lookup. Eu tenho uma série de imagens já pré-definidas. Então, se eu pegar aqui o delete to button, ele vai ficar com uma aparência bastante familiar aí de quem já utiliza iPhone, já utiliza iPad, tá? Manter um visual mais próximo do usuário de iPhone e de iPad. Isso é importantíssimo, tá? Porque você mantém aí uma coerência na sua aplicação, ok? Vamos lá. Então, determina aqui qual que é a minha imagem. E aqui eu estou determinando só o aline, tá? Eu quero que ele fique alinhado à direita, ok? Vamos lá. Vamos compilar ele aqui. Vamos ver o resultado. Vamos abrir novamente o iOS Simulator do lado. O tempo de deploy dentro do nosso iOS Simulator é um tempo muito semelhante ao que a gente leva para fazer o deploy também no dispositivo físico, tá? Vamos lá. Mais, tá ali, ó. Os botõezinhos. Evidente que eu posso fazer com que cada um desses botões aqui tenha uma ação separada, que seria justamente a ação de deletar o nosso item, né? Então, eu vou fazer com que isso funcione como um botão de exclusão de itens, exclusão de registro em uma tabela, no banco de dados, né? Então, a gente pode criar uma procedure aqui dentro, apontar ele para um evento e assim por diante, tá? Muito bom, né? Vamos ver uma outra parte agora, que é o seguinte. A gente vai ver como fazer para criar um componente do tipo Tsegment. A gente não tem esse componente dentro do Delphi, tá? Do Xe4. Mas a gente pode utilizar o próprio Speedbutton para simular esse botão e fazer com que ele fique mais apresentável, ok? Como é que a gente faz isso? Speedbutton, vou adicionar dois Speedbuttons em tela. Cada um deles vai ter um lado, obviamente, né? Eu posso ter tantos Speedbuttons eu quiser. Eu vou, primeiramente, agrupar esses caras, né? Então, eu vou pegar aqui na minha propriedade GroupName, vou colocar aqui como grupo 1, certo? O botão do lado esquerdo, eu vou chamar ele de esquerda. Vou pegar o texto aqui, esquerda. E o botão da direita, direita, ok? Agora, o macete é a gente escolher aqui um Style Lookup, onde eu tenha o lado esquerdo e o lado direito, porque eles são diferentes, tá? Eles são, tem um lado mais arredondado do lado esquerdo e direito. Então, estão aqui, ó. SegmentbuttonLeft e segmentbuttonHeight, direita e esquerda. Eu posso ter um cara no meio também, tá? A gente vai ver aqui como fazer isso. Então, eu vou colocar aqui o da direita. A gente aumenta um pouquinho para poder aparecer o texto. Usa o macete aqui de colocar eles no mesmo, na mesma largura, né? Ok. E a gente pode colocar ele mais centralizado aqui também. Então, só dá um Align, Center Window. Coloca ele mais para cima, tá? E aqui eu vou marcar o da esquerda como isChecked. Aqui, ó. Expressed, na verdade. Ok? Vou colocar um outro Speedbutton, que a gente vai fazer uma brincadeira ali. Vou colocar ele aqui para baixo. Mudar o texto dele para teste. E vamos modificar também aqui. Colocar ele mais centralizado. Eu tenho algumas coisas aqui também importantes. Âncoras, que a gente vai ver. Que no iOS a gente vai usar com uma certa frequência. Tá? Para posicionar ele, o botão onde a gente quiser. Manter ele sempre onde a gente quiser. De acordo com o layout da tela, tá? Eu posso ter uma aplicação, por exemplo, deitada, tá? A gente vai colocar um Label aqui também, ó. Label. Eu vou colocar o texto dele centralizado. Então, tem um Text Align aqui na parte de baixo. Center. Vou centralizar ele na minha janela. Eu posso, gente, fazer tanto dessa forma aqui, quanto assim, ó. Dou um Align. Aqui tem uma série de alinhamentos. Estão vendo? Bem diferente do que a gente está acostumado lá nas aplicações desktop, tá? Então, tem aqui o Client. Enfim, tem uma série de opções. Vou deixar o Client aqui, que fica mais simples da gente codificar, ok? Bom, como é que a gente faz agora o trabalho? Ele não ficou bom não aqui, porque ele não deixou clicar no botão. Vou tirar aqui. Vou deixar ele mais para o meio aqui, assim, ó. Beleza. Como é que a gente faz a codificação? Simples, pessoal. Aqui é o SpeedButton 5. Se ele estiver pressionado, então, o Label. Vamos ver que Label que é esse. Label 2. Label 2. Label 2. Ponto Caption. Aliás, ponto Text. Botão da esquerda. Pressionado. Evidente que isso aqui eu utilizaria para habilitar uma configuração, né? Para fazer qualquer tipo de ação dentro da minha aplicação. Até meio redundante aqui, mas tudo bem. Vamos lá. SpeedButton 6. Botão da direita. Pressionado. Ok? Jóia. Vamos compilar ele aqui para ver se não tem erro. Perfeito. Ok. E vamos fazer também aqui a codificação na parte de baixo. Já que eu posso fazer o uso da propriedade Expressed clicando no próprio botão, também posso alterar em tempo de execução a hora que eu quiser. Então, o que eu vou fazer aqui é se SpeedButton 5 Expressed, então eu vou marcar o segundo SpeedButton, que é o 6, como Expressed. Pronto. Pronto. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que para o SpeedButton 5. Certo? Vamos compilar novamente. Vamos compilar novamente. para o SpeedButton 5. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. qualquer outra configuração aqui, um botãozinho de suíte para selecionar a esquerda ou a direita. A gente pode... Aí vai dar criatividade de cada um. Ok? Pessoal, por hoje é só alguns recadinhos aí, abri o meu PowerPoint, a gente viu aí, então, provisionamento, importando o SDK, configuração do link do iOS Simulator, instalação do PA Server no Mac, criação do TableView e também o controle do tipo T-Segment. Alguns links importantes, vocês já podem ir estudando, trabalhando aí, utilizando o XZ4, quem já tem a licença do XZ3, já pode baixar o beta do 4 para poder ir testando, mas a versão deve estar pintando aí mais ou menos no final do mês, em abril, a gente acredita que seja próximo do final do mês, ok? Não tem nenhuma divulgação oficial ainda, mas enfim. Meus contatos, todos os canais que vocês podem falar comigo, tá? Não esqueçam de curtir as páginas do TDevRocks, aqui a página do nosso blog, onde a gente, eu estou publicando todas as nossas videoaulas, tá? Facebook, o nosso canal de tecnologia no YouTube, tá? Não esqueçam de curtir, de compartilhar e de fazer também seus comentários aí, tá? E essas são as duas páginas aí que contém informações detalhadas sobre a nova versão do Rádio Estúdio, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção, até a próxima videoaula, grande abraço e valeu!